Olá pessoal, estamos agora aqui na Crank. A gente vai conhecer um pouquinho agora da Crank 44. A Crank chegou a ser fabricada no Brasil por um bom tempo e aí a operação acabou e uma parte dos moldes acabou indo para a aventura que lançaram até um barco novo e agora provavelmente a gente vai ter novamente esse barco sendo comercializado no Brasil através de um dealer. Vamos conhecer um pouquinho aqui a Crank 44HT. Então como a gente pode ver, nós temos aqui uma plataforma de popa grande, muito bonita. Vamos entrar dentro do barco e conhecer mais um pouquinho desse barco aqui. Nós temos aqui um grande solário. Subindo aqui para o cockpit, nós acessamos aqui um salão com um grande sofá em U. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui atrás já. Um grande sofá em U, bem interessante, com uma mesa rebatível. Do lado de bom bordo, um pequeno sofá. Temos aqui um espaço gourmet, uma pequena churrasqueira, pia, uma geladeira, uma chaise. O posto de pilotagem é um posto de pilotagem bem moderno. São dois bancos, né? São para duas pessoas. Bem moderno, bem bonito. Painel bem esportivo. E ao lado, na lateral, a gente tem ali um porta-copos e um porta-objetos. Nós podemos ver que o teto aqui da Crank 44HT é aquele HT de tecido, né? Que é bem legal, ele é bem interessante, bem bonito. Faz um acabamento muito bom, bem perfeito. Nós temos aqui o vidro, num formato bem interessante, um novo design, né? E vamos agora para a cabine. Descendo na cabine aqui. É uma cabine bem funda, com vários degraus aqui para descer. Nós temos aqui um salão. Um salão aqui com sofá em U, uma mesa rebatível. Temos aqui armários aqui em cima. E indo aqui para o outro lado, nós temos uma pequena cozinha, com os armários, um forno, cooktop, geladeira. O que é bem interessante aqui, que vocês podem ver, a gente tem aqui uma vigia, uma vigiana, uma gaiuta, né? E ao mesmo tempo, nós temos aqui algumas janelas, né? Que dão total claridade para o barco. Então o barco praticamente está iluminado o dia todo com essas janelas. Então é um barco assim com a visão, com luz o tempo todo. Não é uma cabine fechada e escura. Temos aqui um pequeno banheiro aqui com pia, vaso sanitário, uma duchinha. Uma ducha mesmo, né? Tá? Bem interessante aqui, um arranjo bem interessante. A meia anal, a gente vai ter uma cabine. Uma cabine que ela faz, ela pode fazer tanto duas camas de solteiro, né? Ou uma imensa cama de casal. As janelas ao fundo. Aqui do outro lado nós temos um sofá, bem interessante, bem legal. Pé direito bom. Aqui armários. Um armário grande, fundo até. E vamos conhecer a cabine de proa. Essa aqui é a cabine de proa da Crank HT44. Uma bela cama de casal, muito bonito, bom arranjo. Temos aqui um pequeno sofázinho aqui na lateral. Mais os armários. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho mais. Nós temos aqui uma janela no teto, tá? E a gaiota. Na gaiota, uma janela. Que proporciona uma luz aqui bem legal, bem interessante. Vamos descendo aqui um pouquinho mais. A altura da cama é muito boa pra você subir. Provavelmente aqui embaixo deve ter algum tanque de água, alguma coisa nesse sentido. a direita. Que dá impressão de ser dois por conta do espelho. Nós temos aqui, a direita. Temos um pequeno sofá aqui, um assento só, só que com o reflexo do espelho parece que é dois. Nós temos aqui mais um armário grande, mais uma sequência de armários pequenos aqui na lateral, bem parecido com o outro e o acabamento aqui da Cranky 44. Temos uma vigia no banheiro, profundidade boa, temos um porta trecos aqui e vamos conhecer agora a proa, o lado de fora aqui da Cranky 44. Parou de chover aqui na Miami International Boat Show. Então hoje temos um dia bom aqui para trabalhar. Bom, estamos no passadiço aqui da 44 e o que é bem legal, que eu acho bem bacana, nós temos aqui esses pega-mão aqui. Está vendo? Ele tem o pega-mão por todo o passadiço, então isso te dá muita segurança para você andar. Os vidros dela para o tamanho de uma 44 são vidros bem grandes, né? É um design bem legal, bem interessante aqui. Tem o porta-defensas aqui na própria ferragem aqui. E um solarium, um solarium bem legal com bimini. Aqui, como eu falei para vocês, é aquele vidro que passa a dar transparência para a cabine. Um bimini bem charmoso aqui, bem legal, que te protege do sol. E temos um design aqui dela, que é um design bem moderno, bem diferente do que a gente conhecia das cranks. Nós já temos aqui dois alto-falantes Fusion, já incorporado aqui ao para-brisa aqui, praticamente. O guarda-mancebo alto, bem bacana. Todo o porta-defensa aqui no guarda-mancebo mesmo, isso facilita bastante. E um banquinho de proa, que é bem legal. Quando você precisar mexer na âncora, alguma coisa aqui, você tem como apoiar aqui e olhar. A âncora é bem fácil, ela não é embutida, ela é fácil de você manusear. Isso, para mim, é uma grande vantagem, né? Então, você está sempre à vista, né, a âncora? E é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a Crank 44. Eu vou fazer umas imagens externas dela. E esse aqui foi mais um barco que a gente fez aqui no Miami Act Show. Eu vou fazer um barco aqui no sono. E aí E aí E aí E aí